Oi meus lindos, deixa eu antes de começar falar um negócio pra vocês Eu tava vendo os comentários do vídeo passado aqui e eu adorei tanto, cara O carinho que vocês tem comigo, tipo, isso é muito legal Desde o começo desse canal aqui, o intuito dele foi mostrar a vida de um casal, a vida de uma família Eu gosto muito de ver esses tipos de vídeos, sabe? Youtubers que filmam o cotidiano e tal Na verdade eu só assisto dois canais que as pessoas fazem isso Porque geralmente os youtubers, eles fazem vlogs de um dia que eles foram em tal lugar Aqui nesse canal, são resumos, um pouquinho de cada dia, aparecem vários momentos e tal Então eu fico vendo os comentários de vocês aqui E é muito legal essa relação que a gente tem Vocês fazem comentários às vezes se preocupando comigo Tipo, teve uma pessoa aqui que falou Luan, olha a quantidade de sal que você bota na pipoca Aí a Bete foi e falou aqui Ah, depois você falou que não tava de ressaca, não sei o que Eu tô lendo os comentários do vídeo passado aqui E eu sempre leio os comentários de vocês Eu acho isso muito importante aqui, ó Esse comentário aqui foi demais, ó Foi muito engraçado da... Sou a Bete, ela sempre comenta Você pretende que está ficando... Você percebe que está ficando adulta quando o seu sonho de consumo é ter a panela pra fazer a própria pipoca Depois o senhor Luan diz que não está de ressaca Mas olha a cara de derrotado Ó, muito legal os comentários de vocês Então, quando vocês comentam coisas referentes ao vídeo Falando sobre algum acontecimento que teve no vídeo Eu fico muito feliz Porque é isso que eu quero transparecer pra vocês Eu quero transparecer que vocês inscritos estão interagindo dentro da nossa casa Vocês inscritos são, tipo, os nossos amigos, a nossa família, sabe? Então, quando vocês comentam coisas que aconteceram no vídeo Eu e a Paola ficamos muito felizes em ler Aí a gente sempre fica comentando sobre os comentários Então, deixa um comentário aqui sobre esse vídeo Alguma coisa que aconteceu no vídeo Você pega e comenta Porque isso faz muito bem pra mim Se vocês não sabem a diferença que dá no meu dia Quando eu vejo um comentário legal Então, se eu mudo o dia de vocês fazendo um vídeo Por mais que um vídeo seja de 10 minutos, 15, 20 Por 20 minutos ou 10 minutos do seu dia Que você assistiu o meu vídeo E você se sentiu melhor Então, você deixando um comentário O seu comentário também faz o meu dia ficar melhor Então, essa foi a mensagem do começo do vídeo Deixa um comentário agora Não vou nem pedir like Se você puder dar like no vídeo vai ser muito bacana Mas o comentário eu ainda prefiro mais ainda do que o like Comenta alguma coisa sobre o vídeo Alguma coisa que você gosta da gente Não sei Comenta alguma coisa que você vai me deixar bem feliz E eu passo horas lendo comentários de vocês aqui no canal Tá bom? Então, o vídeo de hoje já tá começando aqui Boladamente bolado Falei boladamente bolado Mas eu não sei Eu não faço a mínima ideia Sempre quando eu começo um vídeo Eu não faço a mínima ideia de como ele vai decorrer Como ele vai terminar Porque como eu disse pra vocês Esse aqui é um canal de cotidiano Então a gente vai filmando Os nossos momentos do dia a dia E eu vou juntando pra vocês Certo, Kiko Lico? O mascote do VDC É isso Olha o céu Já aconteceu um frio Mais um frio aqui Um frio que não teve nenhuma vez nesse ano ainda Se liga a roupinha que eu botei Acordei e botei essa roupinha Bastileira Chinelo, meia Um jaquetão Bruce, tá frio, cara? Depois de 400 anos Eu vim fazer um esporte Mas essa vida é de gordo, não Qual é teu nome, cara? Daniel Vim aqui do nada na Vila Olímpica Da minha cidade Encontrei aqui o parceiro, o Daniel Bateu uma bola aqui Falou que vai se inscrever no canal VDC, pesquisa lá Aí eu falei pra vocês que eu tava gordo, né, mano? Tá querendo emagrecer um pouco Aí vim fazer um esporte aqui na minha cidade Em Caxias Tem um centro de esporte grandão, ó Que tem, tipo, essa parada pra correr Tem quadra de basquete, quadra de futebol Aqui, atrás dessa grade Tem um campo de futebol imenso Lá no final tem uma quadra de tênis Tem uma quadra coberta E é maneiro Hoje é aniversário do Celinho Daqui a pouco a gente vai Comemorar ali no barzinho Mas antes eu vim fazer um exercício aqui Porque não tá dando, não Só comendo coisa gostosa E tomando cerveja A saúde vai pro espaço Aí tem que fazer um esporte Pra... Pra dar uma balanceada Vamos ver se eu faço uma cesta filmando De costas Tá bom O que eu vou fazer de cor Eeeeh... Qual é, Balen? Bate aí, Balen Eeeeh... Aniversário do Celinho 31 anos Pura sedução Brinde O cara sai do centro de esporte Jogando basquetão E vem pro bar tomar uma cerveja, né? Mas é assim, não importa É assim que a vida funciona Se liga na vela do aniversariante, ó Amigos do Bovó Caralho Mó bolinho de vó, tá ligado? Bota um cigarro aí Não tem vela Pura sedução Parabéns pra você Nessa data que ele É bolo defumado Bolo defumado Você Nessa data que ele É muita felicidade Muito grande É bingue É bingue É bingue, é bingue É bingue Ei, ei, ei! Codinho, Codinho! Ah, é bem ele, né? Segundo vídeo seguido que eu te filmo, tem menino torosso. Ah, eu vou cortar o bolo. Vai, vai, corta o bolo. Faca do Batman. Caraca, todo mundo já meteu a mão nessa faca. Primeiro pedaço é pra Nath, que ela vai embora. Novito das Pipas. Quê? Novito das Pipas. Olha a legenda que Fernando falou pra botar nessa foto. Novito das Pipas. Gente, vocês que não seguem o Instagram do Fernando, o Instagram do Fernando é o mais legal. É o ícone. Tá aparecendo aí na tela, sigam lá agora. Falta 500 seguidores pra 10 mil. Eu tô gostando aqui. Tanto que essa parada aí não deve ter deslavado. Não, todo mundo já meteu a mão nessa faca. Eu toque aí e meteu a mão no todo mundo. Eu mesmo, eu mesmo. Já enfei na bunda. É, na loja. Várias pessoas pegaram. O Paraguai, imagina. O Paraguai até aqui. Meus peixes. Como é que pode, velho? Hoje ficou frio danado, mané. Ontem eu torci o pé jogando basquete. Tô mancando. Dormi com gelo no pé ontem. Agora começou a tremenda de uma chuva, meu irmão. Nossa senhora, meu irmão. Uh! Que frio. Deixa eu dar uma visitinha pra minha mãe. Nessa chuva. Ai, ai, ai. Deixa eu vender muito. Nossa, que frio. Muito frio. Muito frio. Cacete, que frio é esse? Melhorou o pé? Nada. Tô mancando. 20 chinelos. Tirei ali na porta. Beijinho. Dá um beijinho, mamãe. Você entra de férias escolares no meio do ano. Você tem aquela expectativa de viajar e ir pra praia. Ir para o parque. Andar de patins. Fazer várias coisas. E a realidade é essa. Não é essa? Essa é a realidade das férias. Isso não é pra mãe, não é? Pra VDC. Pra VDC. Essa é a realidade de uma criança, de uma pré-adolescente de 12 anos quando entra de férias. E vocês? Estão de férias? Quem estuda aí? Tá de férias? O que vocês estão fazendo nas férias? Fica a Manuela até agora. Só tá na cobertinha, comendo, bebendo. Ai, eu tô muito, gente. Hoje eu me pensei, eu tô com 50 quilos. Eu tenho 50 quilos ou mais com você, quase. Mas isso vai mudar, Brasil. Isso vai mudar, que agora eu comecei a fazer exercício. Ai, o meu não vai mudar. Vou continuar assim. Agora eu tô fitness, Brasil. Você não tem vergonha de aparecer assim, não? Aparecer como? Aparecer. Esse canal é sobre a minha vida. Eu apareço do jeito que eu tô. Acordando, dormindo. Ai, eu não gosto. A mais de pura realidade. Mas, cara, olha só o meu rosto. É bonito de qualquer jeito. Uhum. Olha lá. Ai, eu não. Com cara de sono. Se meu cabelo fosse bom, eu ia ser lindo de todos os jeitos. Olha, olha o meu rosto. É perfeito, cara. Meu rosto não tem nenhum perfeito. Meu nome é raiz. Meu nome é raiz. Porque, ó, fica alto. Ai, se meu cabelo fosse bom assim, igual meu tio, até que eu seria bonita em todos os momentos. Igual eu sou. É, igual o meu tio vai por causa do cabelo dele, que é bom o seu cabelo. Gente, eu tô brincando, tá? Não, daqui a pouco vai estar... Luan não é humilde. Eu tô brincando. É, entendi. Entendam ironia. É brincadeira. Exatamente. Brincadeira. Brincadeira nada. Eu sou um gato mesmo. Meu Deus. Fala. Quanto tempo que a gente não fica assim, falando com a câmera sozinho, do nada, sem fazer nada? Little, little, little. É muito bom ficar assim, falando. Nossa, que risco de medo. Que? Que? Ai, eu queria uma festinha agora. Festinha? Eu não queria tanto que o meu pé tá torcido que eu ia poder dançar direito, mas até que seria bem legal e divertido. Ai, eu... Gente, se eu fosse rica, a primeira coisa que eu fazia era uma festa. Nossa, mas eu ia fazer uma festa. É um festão de arromba. Gente, se eu fosse rica... Eu não... Deus não dá as a cobra. É? Se eu fosse rica, eu ia fazer festa toda semana. Toda semana. É muito bom festa, né, cara? É muito mais bom. Comidas, bebidas, pistas de dança e pessoas arrumadas. Ai, eu ia ser muito rolezinha. É muito legal. Eu sou muito festeiro também. Caraca, na verdade, a gente é idêntico em tudo. Eu nunca vi. A gente não tem nada de diferente. A gente é muito igual, cara. A gente nasceu pra ser irmão, sei lá. Olha que coisa que a minha nareba não é grande. Eu gosto. Até parece... Ah, sim. Minha nareba não é grande. Minha tete fica aqui. Minha nareba grande! Gigante, né? Nem grande morre. Que? É gigante. Perro. Que? Que? Ai, parece até o Fernando. Ai, tô com fome. Cadê o pastel? Não, narebão! Sai! O quê? Você vai tirar o meu carro. Vou? Vai. Deixa eu procurar. Deixa eu ver como é que tá o andamento da feitura do pastel. Me espera, narebão! Calma, garoto. Obrigada. Calma aí. Cuidado. Não pule em mim que eu tô com o pé torcido do basquete. Ai, mas eu tô com o momento! É sério. Zeli, como está sendo a feitura dos pastelcinhos? Ai, eu amo. Caramba, já fez um monte. Eu posso começar a fritar ou não? Não, já. Tá fritar. Oi, podia ter feito o pastel, né? Oi! Manoela, meu pé tá torcido. Tô batendo, para! Tô batendo só batendo. Pô, mas você bateu com força. Dá efeito. Parece que é meio maluca. Ai, gente! Vamos comer pastel? Não, nesse mesmo... Nesse mesmo vídeo, já joguei basquete, já torci o pé, já teve aniversário do Salim. Agora a gente tá aqui na cama, vou comer pastel. É muita diversidade em um canal do YouTube. É o cotidiano, é a vida sendo gravada em todos os ângulos, sem cortes. Não é narabinha? Não é narabinha? Narabinha é você. Narabinha de pelúcia. Narabinha de... O lugar feio. Já volto. Vamos comer pastel. Salsa. Eu tomei com esse cara orégano. O que? Não ouvi nada assim. Quanto tempo que eu não como isso? Hum... Tá muito bom, Rondeli. Sua! Mandela falou que não quer que pastel é sem graça. Hum... Que? É de carne moída. Uh! Carne moída? Não, de carne moída. Tem de queijo também.